Parabéns! 35 horas de jejum só na água, excelente! Você deve estar sentindo super bem, com certeza já queimou gordura, já baixou bastante o nível de insulina, já começou a aumentar a glucagoma, aumentar a GH, já está tendo uma atividade no seu sistema imunológico, inclusive. Agora, com todas essas reações metabólicas adquiridas através do jejum, especialmente a redução da insulina, não faz sentido algum você iniciar a primeira refeição com carboidratos, suco de laranja, sucos ou qualquer coisa. Prefiram, por exemplo, caldo de osso, ou alguma salada com fibras, vegetais, azeites, abacates, fibras e gorduras. Pode ser uma salada, pode ser um grelhado na sequência, alguma proteína com vegetais, legumes, azeites ou manteiga. E aí, então, depois, se for o caso, de você, então, por fim, na última refeição, colocar o seu carboidrato, quando, na verdade, eu acharia que você nem deveria colocar o carboidrato logo nessa primeira refeição, poderia colocar na segunda refeição da quebra do jejum, ficar com a proteína, ficar com os vegetais e com a gordura, com boas gorduras, uma boa carga nutricional. E, dependendo se você vai praticar atividade física logo ou não, você pode colocar o carbo por fim dessa refeição e deixar para uma outra. para entender tudo isso melhor, nós vamos ter uma masterclass para tirar todas as dúvidas de vocês, logo em breve. É só comentar jejum no meu último story. Eu vou avisar...